O Fato Maringá está no ar e nós estamos todas as tardes falando de política. Hoje, nossa convidada é Elisabeth Akemi Ueta Nishimori. Em 2020, ela participou das eleições municipais. E agora nós queremos saber se a Akemi também participará das eleições em 2022. Seja bem-vinda, Akemi. Olá, Ligiane, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Estou lisogeada de ser convidada a estar falando com vocês. E vamos ver o que acontece. Vocês estão perguntando das eleições. Mas, realmente, nós deixamos o nome sempre à disposição do partido, porque nós acreditamos que a mulher também tem capacidade para ajudar a desenvolver o nosso país, nosso estado, nosso município. E as mulheres têm que participar mesmo. As políticas públicas são feitas de homens e precisa de mulheres também, porque são feitas para as mulheres, crianças e idosos. E quem entende mais desse assunto são as mulheres. Então, é muito importante. Mas, como você diz assim, estará participando ou não, ainda é cedo para falar, Ligiane. Nós estamos pensando com carinho, não tem nada definido, né? Mas, assim, deixamos o nome à disposição. É muito importante, porque as mulheres têm mesmo que participar da vida pública, da política, mostrar que tem valor, que tem uma identidade. E, falando de mulher, a senhora, essa semana, apareceu nas redes sociais para apoiar uma lei do nosso deputado federal, seu esposo, Nishimori, da Lei Magô, né? Que o ano passado foi apresentado na Câmara Federal e ele continua batalhando nessa proposta. Eu acredito que a senhora tem uma grande participação nesse projeto junto com o deputado. Com certeza, nós ficamos muito felizes, porque é sinal que ele também se preocupa com a classe feminina, né? Nós avançamos muito, galgamos muito. As mulheres conquistam vários espaços no mundo inteiro, em todas as profissões, em todos os setores. Porém, eu sei que falta muito ainda, né? E essa lei vem de encontro, porque, mesmo sabendo que nós temos espaço, precisamos de respeito, ainda há casos que a gente fica, assim, assustado do que acontece, né? Então, se todos tiverem essa consciência de que somos todos iguais, nós somos pessoas, ser humanos como todos, pensamos, sentimos como todos. Então, não precisa ter diferença. Nós temos capacidade como eles. Eles também, né? São valiosos. As mulheres também são. Imagine uma casa sem o pitaco das mulheres. Com certeza, imagine uma casa, né? Esse ano completou dois anos, né? Do caso da Magô, que é uma menina da cidade de Maringá, que chocou toda a cidade, né? E essa lei vem aí para ajudar a gente a diminuir a violência contra a mulher, né? Que ainda existe muito no Brasil, não só na nossa cidade. Sim, coibir o sexismo, né? Misoginia, até, assim, até espaço de trabalho também, né? Muitas vezes você vê uma propaganda ou umas palavras que ofendem as mulheres, que não precisam ter, né? Então, incentivar também empresas, essa lei vem para incentivar as empresas que, na sua entrega, no seu produto, coloque uma palavra de incentivo para, em respeito às mulheres, também será bom. Então, assim, a lei não vem só coibir, vem também incentivar, né? As empresas e também acabar com tudo esse mal-entendido, essa, como fala assim, um pouquinho mais de respeito, né? Com certeza, é importantíssimo. E 2022 está começando, estamos em janeiro, em fevereiro começa aí, Câmara dos Vereadores vão votar as atividades, Câmara dos Deputados também votarão, mas ainda estamos no período de pandemia, um momento para que todos tenham, ainda que se cuidar, a pandemia não acabou, se pensava que tinha acabado, alguns sobrevalutaram essa situação, né? Porque, olha os casos ontem, o último boletim de ontem, 1.300 casas ainda na nossa cidade de Marinhais. Muita situação ainda, é muito triste, né, Aquele? Muito, muito triste, precisamos de resiliência, precisamos de ter a consciência, a população precisa ter a consciência, né? De estar cuidando, porque a pandemia veio, pegou todo mundo de surpresa, todo mundo se adaptou, se inovou, nós avançamos tecnologicamente, nós avançamos em parte de era digital, que era para vir, eu acho que veio tudo agora, as empresas que, como que fala assim, estudaram e programaram para daqui 10 a 15 anos estarem colocando tudo que estão fazendo hoje, precisou de trazer correndo. Então, em parte, nós avançamos bastante. É claro que, ano que vem, depois da pandemia, eu acho que é uma outra vida. Nós não vamos voltar a ser igual, de jeito nenhum. É, vamos ter que adaptar a essas novas rotinas, né? Tanto de ensino, como de turismo, tudo muda na vida do ser humano depois dessa... Na educação, na saúde, nas empresas, tudo muda, né? Então, até nós estamos fazendo online agora as entrevistas, né? Então, assim, vai mudar muito. Eu acho que nós precisamos muita resiliência, precisamos ter muita consciência, adaptar, porque todos vieram criativamente dando um jeito, né? Na parte da economia, nós sabemos que vamos levar um pouco mais de tempo depois dessa seca que nós tivemos agora, que nós estamos tendo ainda, né? Então, eu acho que assim... Então, além da Covid, nós estamos agora com a seca. Então, assim, nós precisamos um pouquinho mais de resiliência, um pouquinho mais de empenho, né? Mas nós vamos sair dessa. Nós acreditamos muito nesse Brasil, nós acreditamos na vida, nós acreditamos na capacidade do ser humano, o povo brasileiro, né? E eu tenho certeza que nós vamos sair ainda por cima. E tem também um trabalho muito legal que vocês fazem, a senhora, sempre ao lado do seu esposo, o deputado federal Nishimori, que é valorizar a cultura japonesa, né? Você sempre traz... Agora, com a pandemia, a gente não teve o privilégio de poder prestigiar todas as atividades culturais que vocês trazem para a cidade, trouxeram até a princesa, a Maringá do Japão, né? Vamos esperar que essa pandemia se encerre para que essas atividades, para que essa cultura japonesa volte novamente aqui em Maringá através do trabalho que vocês realizam na cidade. Ah, com certeza. Eu tenho certeza que esse tempo virá. Mas nós não paramos. Todos da comunidade nico-brasileira se adaptaram também, estão fazendo show, trazendo show agora do mundo inteiro, não é nem só o Brasil. Nós estamos, assim, concursos, né? Fazendo concursos, fazendo show, fazendo festividade, amostra cultural, tudo online. Então, assim... É, está dando para ainda dar continuidade, né? Nessa tradição, divulgação da tradição. Mas nós esperamos, nós estamos com saudade dos eventos presenciais. Ah, com certeza. Todo mundo está com saudade. E também tem um trabalho muito bonito de vocês de assistencialismo com a comunidade japonesa, o Asilo Ajuncai aqui na cidade de Maringá, né? Fala um pouquinho do trabalho que vocês fazem lá com o monge Eduardo Sasaki. Eduardo Sasaki. Meu pai foi uma das pessoas que estava, desde fundação, né? Ajudando. Ele ficou como diretor ali também. e é um trabalho muito bonito. É um trabalho da terceira idade, as pessoas que não têm mais família para cuidar. Então, é um espaço não só de convivência. Muitas vezes são, assim, dos, como fala, niquês, né? Porque muitas pessoas ainda não falavam português. Então, houve a necessidade de ter um asilo para japoneses. Então, o início foi isso, né? Mas hoje, com essa integração da comunidade, nós estamos, assim, tendo muita ajuda de todos, né? Todos os médicos, profissionais, cabeleireiros, que vão lá fazer o seu trabalho voluntário, né? Levando uma vida de dignidade para os idosos. Tanto é que, quando foi construída a parte dos idosos ali, o monjo, que é o pai do seu Eduardo, eu lembro que ele reuniu, nos reuniu, ele falou assim, eu quero falar com essa turma mais jovem, porque eu quero fazer um espaço alegre. Então, eu queria que vocês me, como fala assim, falassem como que eu deveria fazer um palco, as cores da cortina. Então, tanto é que uma arquiteta, amiga, falou assim, então, vamos colocar azul claro, cor de rosa e um cinza claro. Então, foi assim, foi muito interessante que ele se preocupava em deixar o ambiente alegre e jovem para os idosos, sabe? Então, é pensado com carinho. E assim mesmo, sabe que essas instituições, ela precisa de doações, precisa de ajuda. Tanto é que eles estão precisando agora de ajuda, né? Quem puder levar o que tiver de não perecível ou uso pessoal como creme e que passa terceira idade e precisa muito por causa da pele fina, né? Então, se puder nos ajudar, nós agradecemos muito mesmo. E quem quiser mais informações a respeito dessas doações do Asilo Ajuncai, é só entrar lá no Instagram ou no Facebook que tem tudo direitinho o que o asilo toda semana que ele precisa, quais são as necessidades fundamentais da comunidade lá presente. Então, você vai me deixar com essa vontade de saber se você sai ou não a candidata a alguma coisa em 2022. Vamos deixar um pouquinho mais para frente. E o que nós podemos esperar para 2022? O que a Kemi espera deste 2022? Olha, eu espero que todos tenham uma vida melhor, conseguir adaptar na modernidade e levar, assim, pegar, não levar o lado ruim da Covid que nós tivemos nesses dois anos e meio, mas vamos pegar a parte positiva. É claro que muitas pessoas faltaram, como meu pai, minha mãe, meu pai foi de Covid, então, assim, a gente sabe da dor, mas nós sabemos que também é tempo de Deus, né? Cada um tem o seu tempo aqui na Terra e nós precisamos levar a vida à frente. Com essa modernidade, com esse avanço que nós tivemos, essa aceleração na era digital, eu espero que todos tenham uma vida melhor, uma economia melhor, vamos pensar juntos, escolher os nossos dirigentes com muita, como se diz assim, consciência. Isso. Consciência. Com muita consciência. Por quê? O Brasil é nosso, o local que nós moramos é nosso, nós precisamos dele, nós amamos essa terra e precisamos colocar gente que ama a terra, pensa seriamente, com coração e não faz assim, só política. Precisamos, então, que todos tenham uma consciência na hora de votar e escolher a pessoa certa. Muito obrigada, é sempre um prazer estar contigo, conversar, trocar ideias, falar da política, ver a mulher participando dessa política e quando quiser, o fato, aguarda a Kemi Nishimori, tá bom? Obrigada, obrigada, viu? E continue sempre com esse serviço, com essa divulgação, né? Nos informando, nos atualizando, muito obrigada, viu? E parabéns pra vocês. Até mais. Namastê. Até mais. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho